Esse tema que nós vamos estar tratando aqui é um tema de grande valia, de grande importância do ponto de vista da nossa história enquanto descendente africano, enquanto trabalhadores afro-brasileiros, por tudo que implica a nossa historicidade no território nacional, implica a nossa historicidade na África e na diáspora africana. O debate da reparação que tomou corpo no último período, mais precisamente a partir do dia 18 de novembro de 2023, quando a realização da audiência pública provocada pelo Ministério Público Federal, em base a um trabalho de pesquisa desenvolvido por um grupo de 15 historiadores, de 11 estados brasileiros, que deu condição ao Ministério Público de acionar, possivelmente, o Banco do Brasil, pela participação dessa instituição do Estado brasileiro, no processo de tráfico negreiro no século XIX. O tráfico de seres humanos africanos, trazido para o território nacional brasileiro, para serem transformados em trabalhadores escravizados. Esse debate da reparação, que para nós, militantes do momento negro, que também atuamos no momento sindical há décadas, entra na ordem do dia um novo patamar de debate no nosso país. Primeiro porque, por muitos e muitos anos, esse debate da reparação permeou o setor do momento negro brasileiro. Porém, nunca tinha entrado na ordem do dia, nas condições em que uma instituição do Estado brasileiro tivesse uma caracterização definida no ponto de vista jurídico, o seu papel como sujeito responsável pelo tráfico dos africanos. O nosso debate, na verdade, não se limita à busca da incriminação de uma instituição do Estado, mas sim ao Estado brasileiro como um todo. Até porque o Estado brasileiro se estruturou em base ao trabalho escravo, de milhões e milhões de seres humanos africanos que foram trazidos para esse território. E as bases do trabalho escravo é a base do sistema capitalista no nosso país e no mundo. Então, falar de reparação é buscar compreender a correção em relação a uma parcela da população desse país que produziu a riqueza através da sua capacidade intelectual para beneficiar uma camada de indivíduos, de seres humanos que viveu do privilégio desse trabalho, que se estruturaram de várias formas desse trabalho. Nesse trabalho de pesquisa e estudo realizado pelo grupo de historiadores, nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento que um único indivíduo chegou a ter 20 mil trabalhadores escravizados africanos no nosso território brasileiro. Isso não é qualquer coisa. O único indivíduo conseguir ter 20 mil pessoas à sua disposição para trabalhar na condição de escravo. Esse é um dos retratos mais contundentes que mostram o quanto que a escravidão negra foi profunda no mais elementar aspecto da condição de um ser humano ser tratado como animal, fruto dessa forma como a colonização europeia tratou os pobres africanos. Então, nesse momento em que nós nos deparamos com esses dados históricos tão importantes, de tamanha relevância para a nossa história de luta no Brasil, fortalece a possibilidade de nós elevarmos o nosso debate em outro patamar. O patamar é esse porque, de alguma forma, leva o Estado brasileiro para a condição de criminoso da forma como nós sempre interpretamos. E agora o fato real existe. Ele é latente. Então, essa medida do Ministério Público em acionar o Banco do Brasil, e que, por sinal, outras instituições serão acionadas também em breve, propicia a nós, militantes do momento negro, aos trabalhadores como um todo, fazermos um debate sobre essa relação Estado brasileiro e população negra. Porque a nossa condição social, política e econômica no Brasil, nos dias atuais, é reflexo do processo da escravidão. E nós queremos e vamos nos organizarmos para poder fazer essa cobrança perante o Estado, dessa dívida histórica que o Estado brasileiro tem para conosco em função da forma como é gerenciado esse mesmo Estado. E aí cabe a nós apresentarmos políticas que vão no sentido de cobrar e exigir medidas repagatórias a esse mesmo Estado. Há exemplo de respeito aos quilombolas, às terras de quilombos, que, no território nacional, nós temos em torno de 6 mil comunidades quilombolas. No entanto, nós não temos certificados e titularizados, sequer, 300 comunidades. Mas, precisamente, no território nacional, dessas 6 mil comunidades quilombolas, somente 263 foram titularizadas até o momento. Nós sabemos perfeitamente que, como reflexo da escravidão, a população negra vive à margem da estrutura da sociedade, percebe-se no mundo de trabalhos e piores salários, vive sob o signo do racismo aprofundado a cada dia que passa, é vítima da concepção do Estado policial brasileiro, é a parte da população que carece das condições elementares de vida, desde acesso à educação, passando pela condição de moradia, das funções de saneamento básico. Tudo isso é reflexo da escravidão, tudo isso é reflexo do sistema que se estruturou em base à escravidão, ou seja, o sistema capitalista. Para isso, implica nós apresentarmos medidas que estabeleçam a superação dessas condições em base à realidade por a qual nós estamos submetidos. A elaboração de uma pauta que vá de encontro a essas necessidades da população negra, do conjunto da nossa classe, é fundamental. E, por isso, nós temos que pautar o debate da titularização da Serra de Quilombo, temos que pautar um plano de casas populares para a população negra, temos que pautar um plano de acesso à educação livre, democrática, plena ao povo negro, temos que pautar uma política de pesquisa, de estudo em relação às nossas condições, de investimento nas comunidades quilombolas e ribeirinhas, da reforma agrária para garantir alimento para o nosso povo. Em suma, o debate da reparação tem que estar pautado em base às necessidades reais da população negra, mas partindo da compreensão que a superação das nossas condições de miserabilidade, dificuldade de acesso às condições elementares só serão superadas na medida que a gente passa a apontar o rompimento com a estrutura do sistema capitalista que é o Estado, que é o sistema que se alimenta da miséria absoluta do nosso povo e se estruturou em base à escravidão. Então, o debate da reparação nos leva a compreender que é um momento do acerto de contas com a história. Essa história que ainda é a história do dominador, do colonizador, é que nos leva, inclusive, o acesso à nossa própria história real enquanto descendente africana. Está aí o exemplo do debate da Lei 10.639, que há 20 anos foi aprovada. Essa lei passa-se como uma lei morta, que até hoje não foi implementada no Currículo Escolar Brasileiro, assim como outras questões fundamentais das nossas vidas. Então, hoje, e por sinal, está sendo o dia em que será publicado o relatório do Ministério Público em relação à pauta que foram protocoladas no próprio Ministério, no dia 9 de fevereiro, abre-se um novo cenário para nós discutirmos essa questão do povo negro, no marco da nossa condição dos trabalhadores e trabalhadoras descendentes de escravo, abre um cenário para nós debatermos a nossa existência na sociedade e a relação com quem administra essa sociedade. Porque, em sua essência, os administradores do Estado brasileiro e do sistema capitalista são manantedores dessas condições diante de atraso social, político e econômico, ao qual a grande parte da população negra está submetida. E nós precisamos tratar esse debate com toda a seriedade que se faz necessário. A CESP com lutas, dirigentes sindicais, podem e devem cumprir um papel fundamental nesse debate. Entender que o debate da reparação não é uma coisa meramente de respeito a um povo negro, mas diz-se em respeito à nossa história quanto negro, mas, acima de tudo, enquanto trabalhadores, que produziu a riqueza desse país, que vive na base da pirâmide da sociedade brasileira e que precisa ser superado esse estágio. E, para isso, precisamos de organização. Uma central sindical, como a CESP, pode e deve cumprir esse papel. Nós estamos vistos aí a forma como o governo de conciliação de classe do PT na figura de Lula vem tratando a questão da demanda negra muito aquém do que nós temos como necessidade. Apesar de toda a pompa gerada na posse de Lula, subindo a rampa com negros e negras, indígenas, deficientes, LGBTs, na prática, esse governo continua governando, paga os ricos, paga as cargas do agronegócio, paga os empresários, nega a possibilidade de centralização das terras de quilombo, nega a possibilidade de ter uma política que garante acesso à educação plena e democrática ao nosso povo, nega a possibilidade de garantir as condições de vida digna para o nosso povo, para a nossa classe. Então, a CSP com a luta, nesse momento, poderá cumprir um papel fundamental em ajudar a impulsionar a luta do movimento negro, da comunidade negra, da classe trabalhadora, faltando o debate da reparação. E a reparação implica, na verdade, um questionamento ao Estado brasileiro, ao sistema capitalista, à sua estrutura de relação com os trabalhadores e com as trabalhadoras. então, acho que, nesse momento em que nós abrimos esse debate da reparação no nosso país, é fundamental que a Central ajude a impulsionar esse debate com todas as forças para que a gente possa romper os limites que até então estão estabelecidos por quem governa e administra o Estado. É isso. Obrigado.